Aí galerinha, ó, não sei se na oficina dos seis é assim, ó, essa semana já é o terceiro motor de tração já, ó, quando é motor de tração é motor de tração, é a semana inteira motor de tração, quando estoura diferencial é a semana inteira diferencial, quando é módulo é módulo, esse é o terceiro, ó, esse aqui vai trocar o eixo, tá aqui o eixo, ó eixo novo e as engrenadinhas, aquele ali tirou só pra trocar rolamento, tá finalizando ele ali, ó, tirou pra trocar rolamento e dessa bob aqui tirou o motor de tração pra trocar retentor, tá aí o motor de tração, esse carinha aí, ó, trocou o retentor de dentro agora falta montar o do lado de cá, ó, também vai trocar o retentor de dentro também é isso aí, ó, só essa semana, três motor de tração três motor de tração, na mesma semana então fala aí, se na oficina dos seis é assim, quando pega uma coisa é uma coisa só tchau, obrigado